A montagem do telão para transmitir a cerimônia encerrou os preparativos da posse de amanhã. Foram vários dias de trabalho. Desde o início do ano, estão sendo feitos reparos nas estruturas da casa para receber os senadores. O carpete do Salão Azul, que já tinha cinco anos de uso, foi substituído. Mais de 3 mil pessoas circulam diariamente pelo salão. E, embora sejam feitas limpezas periódicas para aumentar a vida útil do carpete, a troca era necessária. Alguns gabinetes parlamentares também passaram por reformas, com pintura das paredes e substituição de móveis antigos. Uma comissão especial, coordenada pela diretora adjunta do Senado, Andréa Valente, cuidou de todos os detalhes para que os novos senadores tenham os instrumentos necessários ao exercício do mandato. Eles vão receber um kit que traz informações sobre os serviços oferecidos pelas áreas administrativas. Os parlamentares têm disponível ainda um site para esclarecer dúvidas. O que nós procuramos fazer foi criar uma forma mais acessível de consolidar as informações que tem em todos os setores da casa para passar para esses parlamentares e para os assessores que eles vão trazer. Este esforço concentrado nos bastidores não foi um trabalho direcionado apenas para a posse dos 54 senadores eleitos em outubro. A cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional também exigiu um planejamento prévio de diversos setores do Senado. A diretoria de relações públicas do Senado enviou convites para cerca de 400 pessoas. Garantir que todos os envolvidos no cerimonial estejam bem preparados foi uma preocupação. As equipes do Senado se reuniram com oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para acertar todos os detalhes. 180 militares participaram do ensaio final da cerimônia. A segurança também foi um dos temas discutidos. Cerca de 100 servidores da Polícia Legislativa foram destacados para atuar na parte externa do Congresso durante o cerimonial militar. Nenhum detalhe foi esquecido no planejamento da posse e da abertura dos trabalhos legislativos. Assim que a gente terminou os preparativos e depois a cerimônia de posse da Presidente da República, aí nós já começamos a trabalhar imediatamente na abertura dos trabalhos legislativos. Legenda Adriana Zanotto